Consagrar os nossos filhos ao Senhor, pedir que ele esteja conduzindo todos os passos, todos os momentos de crescimento, de desenvolvimento dos nossos filhos, né? E o Jefferson e a Vivi estão hoje aqui, entendendo realmente a importância desse momento de consagrar a vida do Mateus ao Senhor. Sei que vocês já fizeram isso, né? Desde o ventre, desde todo o tempo de gravidez, de tudo, mas o quanto é importante estarmos aqui hoje como igreja para a gente viver esse momento, né? Então eu quero pegar o Mateus agora. Um pouquinho sem jeito, né gente? Mas está valendo. Então eu quero mostrar para a igreja aqui, vamos para esse lado primeiro. Ô gente, mais alto, vamos lá. Tem alguém me imitando aí, mas tudo bem, né? Amém. Glória a Deus. Viu, Mateus? É para consagrar mesmo. Então tá. Gente, estende sua mão para cá. Nós vamos... O privilégio de consagrar o seu filho vai ser do Jefinho. O Jefferson, ele vai fazer essa oração realmente consagrando a vida do Mateus ao Senhor. Pai, obrigado Senhor, porque tu és fiel, Deus. Tu és um Deus que não falha, Pai, em nenhum momento. Tu és perfeito, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu, Pai, o Mateus, um filho que é uma bênção, Pai, para nossas vidas. Para a bênção, Pai, é uma bênção para cada um que está aqui. E nós profetizamos que ele será, Pai, uma bênção na tua casa, Pai. Nós queremos, Deus, consagrá-lo, Pai, ao Senhor. Dizer, Pai, que ele é teu, Pai. Nós possamos, Deus, ter sabedoria, Pai, que venha do alto, Pai, dos teus, para ensiná-lo, Pai, educá-lo. E realmente, Pai, guiá-lo, Pai, nos teus caminhos. Que o Senhor, Pai, possa ser o Deus da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar, Pai, a vida dele. Cada mão que está estendida, Pai, está fazendo parte, Pai, deste momento, Pai, deste ato aqui, Pai. Que seja abençoado pelo teu nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Glória a Deus. Gente, nós fomos, como igreja, estar presenteando o Mateus. Essa é a primeira Bíblia do Mateus, então, Jefferson e Vive, que vocês possam estar realmente instruindo o Mateus, como a Bíblia fala, nos caminhos do Senhor, conduzindo ele, caminhando junto com ele, para que ele possa realmente ser aquilo que o Senhor quer e planeja para a vida dele, que ele seja realmente um servo do Senhor, um homem de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Olá, igreja, eu sou a Cris. Eu venho aqui para a gente, para levar vocês junto com o Pastor Ranufo, a gente permanecer intercedendo por pessoas que precisam da nossa oração, e, em especial, nós temos orado, nessas últimas duas semanas, por uma mulher de Deus, que se chama Ediane. Ela sofreu um acidente na sexta-feira retrasada, um acidente muito grave, está ainda internada no HPS de Porto Alegre, entubada, e com uma lesão muito grave, que aparecia na tomografia, que, a princípio, grave de morte ou de sequelas irreversíveis, né? E nós temos orado, e ontem, no meu plantão, nós ligamos para o chefe da UTI, e nós temos orado para que a glória de Deus seja estabelecida naquele hospital, e que pessoas possam ver um Deus que é um Deus do impossível, algo que é maior do que o nosso pensamento, o nosso conhecimento, e ontem, quando nós falamos com o médico lá da UTI, ele, a resposta dele para o colega que estava conversando com ele, foi assim, meu colega olhou e disse assim, Cris, ele falou que não tem explicação, porque a gente chamou ela e ela abriu os olhos, ela movimentou os braços voluntariamente, e as duas pernas. E isso nos incentiva a continuar em oração por ela, ela tem um bebê de um aninho, está ainda amamentando, está passando por tudo isso, tem três filhos, nós não conhecemos, eu não conheço ela pessoalmente, mas nós estamos intercedendo, para que Deus possa operar um milagre na vida dela, e para que também esse Deus possa ser conhecido lá também dentro do hospital. Então eu convido vocês a estarem orando por ela, Ediane. Queridos, eu queria, olá, meu nome é Ranufo, eu queria que a gente aproveitasse esse momento, nós temos uma sequência de aviso, mas eu acho que a oração, ela chega primeiro, eu queria te convidar, você a ficar em pé, não só pela vida da Ediane, mas certamente eu e você, nós temos, pessoas do nosso relacionamento, pessoas que estão próximas, pessoas que estão distantes, que precisam de uma intercessão, que precisam de um clamor, e é tão interessante que a oração, ela nos une para isso, da gente clamar, por um Deus que tudo pode fazer, por um Deus que pode restaurar, um Deus que pode trazer cura, não só na vida da Ediane, mas de tantas pessoas que estão clamando, por cura, estão vivendo, atravessando algum momento de enfermidade, então eu queria que nesse tempo nosso, aqui de intercessão, eu queria que a gente começasse agora, fecha o teu olho, começa a pensar em pessoas, em nomes, de pessoas que você tem aí no teu coração, no teu relacionamento, não é só pensar naquela pessoa, que está com a enfermidade no físico, mas principalmente aquela que está doente na alma, aquela que precisa do toque do Espírito, vai falando esses nomes para Jesus, vamos apresentando, essas pessoas, pede para o Espírito Santo, te trazer, Senhor, quem que o Senhor quer agora, que eu intercedo, vai falando esses nomes, são parentes, são amigos de trabalho, são pessoas que agora estão no leito, de um hospital, com a Mediane, vai pedindo, vamos clamando por cura, vamos orando, vai orando aí, por situações, de casamentos, de pessoas que você conhece, que estão à beira de um divórcio, de separação, vamos clamando a presença do Espírito, vai apresentando esses nomes para o Pai, Paisinho, ouve o clamor da tua igreja, nessa noite, nós nos rendemos a ti, nós professamos a nossa fé em ti, o Senhor é o nosso, Jeová, Rafa, o Deus que cura, todas as nossas enfermidades, Pai, recebe agora, cada nome, que está sendo, apresentado, diante do Senhor, a gente coloca a vida da Ediane, nas tuas mãos, a gente crê, que todos esses movimentos, do corpo dela, é resposta de oração, quando a medicina, desengana, Senhor, teu Espírito chega, para dizer que a vida pertence ao Senhor, é o Senhor que diz, o dia, a hora, o momento, nós consagramos a vida dela ao Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo, continue, tocando a vida da Ediane, Deus trazendo cura, restauração, Pai, dá a essa mãe ainda, a possibilidade, de criar os seus filhos, de vê-los crescer, Senhor, nós clamamos, não só por ela, mas, cada nome agora, que a tua igreja, apresenta ao Senhor, cada família, cada enfermidade, Pai, nós, pedimos a intervenção, do teu Espírito, pedimos, a cura, por meio do teu Espírito, Pai, toca, toca no coração, toca em cada órgão do corpo, nós pedimos, a manifestação, do teu Espírito, trazendo cura, Pai, no nome de Jesus, não só a cura do físico, mas da alma, Pai, remove todo o sofrimento, e traz a tua paz, a alegria do Senhor, Pai, recebe cada família agora, mencionada, cada nome, cada casal, Pai, nós consagramos esses casamentos, que estão à beira de um divórcio, Pai, clamamos pela intervenção, do teu Espírito, pela restauração, do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, pedimos o teu toque, Pai, recebe, o clamor, da tua igreja, nessa noite, tua igreja, que ora, tua palavra, que diz, que a nossa oração, ela pode muito, em seus efeitos, Pai, é no Senhor, que nós confiamos, e consagramos, essas vidas todas, ao Senhor, pedindo, o teu toque, a tua cura, a tua restauração, o teu poder, nós oramos assim, no nome poderoso, de Jesus, o nome, que está acima, de todo nome, a quem oramos, amém, continue em pé, nós temos aqui, um testemunho, rápido, boa noite, igreja, meu nome é Jefferson, vou dar um testemunho, rápido, que aconteceu, um livramento, na família, da minha esposa, essa, madrugada, desculpa, eu acho que vou chorar, que eu sou bem emotivo, mas assim, é lindo ver, como Deus, cuida da gente, essa noite, na casa, dos pais, da minha esposa, dos meus sogros, é uma cidade pequena, de mais ou menos, 100 mil habitantes, e vizinho, da casa deles, mora um primo da minha esposa, que eles foram criados juntos, eles se tratam como irmãos, que são os dois netos, mais velhos da geração, então toda a infância deles, foram criados juntos, e o sonho da vida deles, era montar uma loja, uma loja de roupas, de marcas, e nesse último ano, eles conseguiram, montar essa loja, e foi um ano, trabalhando duro, e estava prosperando, certo, e essa noite, teve um assalto lá, mas assim, não foi um assalto qualquer, foi, a intenção era matar ele, ele dorme, no fundo da loja, tem a casa deles, e vizinho, o meu sogro, ele é daqueles, que estão sonhando, muito leve, qualquer coisa, que aconteça na rua, ele é o primeiro a acordar da rua, e é daqueles curiosos, tal, que é o primeiro a abrir o portão, é o herói, e essa noite, olha como Deus trabalha, o celular da minha sogra, que é o contato direto deles, caiu da cama, e abriu, saiu a bateria, e desligou, eles ficaram sem contato, e veio quatro carros, pararam as duas, dois carros na frente da casa do primo, da minha esposa, um em cada esquina, fechando a rua, e mais duas motos, arrudeando, todos em preto, encapuzados, ou seja, eram estruturas, todos armados, era uma estrutura que talvez nem a polícia daquele local teria, e é certo que a intenção, era, acabar com a vida dele, e, Deus deu um sono, que eles ficaram lá no fundo da casa, dormindo em paz, o meu sogro e minha sogra que estavam do lado, dormindo em paz, a avó deles, que uma hora na frente também dormindo, toda a rua acordou, eles chegaram já buzinando, sem medo nenhum, de qualquer, perderam um tempo lá, tentando arrombar, batendo lá na porta, até que conseguiram arrombar, e levaram quase tudo da loja, a loja está destruída, mas, todos estão bem, que é o maior valor que a gente pode ter na nossa vida, e eu louvo a Deus, pela vida deles. Glória a Deus, amados, Deus, Deus nos dá tantos livramentos, e às vezes a gente, vive só na perspectiva, daquilo que a gente está vendo, e a gente não tem dimensão, daquilo que Deus está fazendo, onde os nossos olhos, não estão vendo, por isso que eu quero agradecer por isso, porque às vezes são orações que nós estamos fazendo, e o Espírito está promovendo o livramento, então eu queria agradecer mesmo por isso, a gente, a gente, você pode sentar, eu tenho alguns avisos, e depois disso, você tem aí a liberdade, para, exercer a tua fidelidade a Deus, nós temos no Monte Alegria, acontecendo normalmente, esses dias, mês de janeiro, berçário com a estrutura disponível, para beber até três anos, mas com um acompanhante responsável, o espaço está ali disponível, juniores retornando agora, às suas atividades no próximo mês, mês de fevereiro, na terça-feira, nós temos o nosso Tadeu aqui, o Encontro para Líderes, você que já está inserido, dentro de um pequeno grupo, e quer somar, quer fazer parte, quer estar mais próximo, da liderança da igreja, vem viver esse tempo com a gente aqui, todas as terças-feiras, nesse mês de janeiro, acontecendo das 19h30, até as 20h30, você é nosso convidado, já tem a abertura, para o módulo 1 e 2, que vão ser abertas agora, você pode falar com o Marcelo Maidana, ou na livraria, você também pode fazer, a sua inscrição, nós estamos vivendo um momento, gente, nós estamos precisando de ajuda, para um dos ministérios, da nossa igreja, que é a recepção, então, eu não sei, teve um dos domingos, aí foi bem legal, que eu vi algumas mulheres, se mexendo aqui, se movimentando, na hora foram lá, e fizeram esse trabalho, mas, porque está faltando gente, para servir nesse ministério, então, se você tem interesse, quer participar disso, isso é tão gostoso, você chegar num lugar, e poder ser tocado, ser recebido por alguém, então, se você quiser, fazer parte disso, independente de você, estar dentro de um pequeno grupo, ou não, faça isso, por meio ali, também, de conversar, ou com o Marcelo Miller, ou também, com a Cleusa Maidana, você pode servir, e nos ajudar, a recepcionar, as pessoas, que estão chegando, nós temos agora, no período, de 4 a 10 de fevereiro, a nossa assembleia, da nossa convenção batista, que acontece, em Gramado, é um tempo importante, não só, para a nossa denominação batista, mas, para tudo aquilo, que nós estamos orando, pelo estado, do Rio Grande do Sul, pedindo que Deus, realmente despertem, homens e mulheres, cheio do Espírito Santo, que possam pisar, nessa terra aqui, amar essa terra, e querer dar, sua vida, por esse estado, então, que seja um tempo, seu também, de intercessão, você tem como, participar disso, também, você pode, entrar no site, que está aí, a informação, você pode entrar no site, e obter informações, também, de como você pode, participar desse momento, mas, a tua oração, é importante, pela unidade, dos pastores, não só, da nossa denominação, mas, como um todo, a liderança, cristã no Brasil, ela precisa, dessa oração, por unidade, onde a igreja, de Jesus, vai ser mais forte, e relevante, também, no nosso país, nós, temos aí, dois acampamentos, acontecendo, o APA, que é o dos adolescentes, que acontece, do dia 23, a 28, 23, à noite, talvez, talvez, seja saída, mais informações, você pode pegar, com o André, nós, já temos aí, um número, de 30 adolescentes, que vão, estar participando, desse acampamento, pedimos também, a tua oração, é tão importante, né, a gente, poder interceder, por eles, é aquela fase, ali, onde tem muitas dúvidas, né, e é tão importante, quando o Espírito Santo, chega nessa faixa etária, né, e consegue, consolidar a fé, no coração deles, amém, queria pedir, a tua intercessão, por isso, também, temos aí, o Intercap, que é o acampamento, para jovens, de 4 a 17 de fevereiro, vocês podem, procurar o Pastor Júnior, ele tem todas, as informações aí, e você pode, também, participar disso, amém, ok, tá lá, o Tamo Junto, mais um retiro, também, você, pode, também, procurar, Pastor Júnior, que é responsável, por esse acampamento, também, eu não sei, se ainda tem inscrição, até a última, ainda tem Júnior, algumas, 4 inscrições, gente, se você tem interesse, procura o Pastor Júnior, pega as informações, ali, com ele, um tempo especial, também, onde você pode, desfrutar, da presença, do Pai, amém, você pode, então, adorar a Deus, agora, com o seu dízimo, com a sua oferta, exercer, a tua fidelidade, ao Pai, nesse momento, nós vamos adorar o Pai, você fica à vontade, para fazer isso, amém, Deus abençoe, em nome de Jesus, boa noite, eu sou o André, queridos, a gente está, retornando de férias, né, a Lídia, e o Felipe, e, a gente, nesse tempo de férias, nós vimos, muitas, praias lindas, maravilhosas, lugares, realmente, de tirar o fôlego, mas, não há nada, como voltar para casa, não há nada, como voltar para a sua terra, não há nada, como estar com a tua família, e, eu queria dizer, que eu sou muito grato a Deus, por ter o privilégio, de estar aqui, com vocês, e ser família de Deus, povo de Deus, nesse tempo, eu amo essa igreja, eu amo cada um de vocês, não existe gente, mais bonita que vocês, em nenhum lugar do Brasil, né, e, eu estou muito feliz, de estar, poder estar retornando, e estar voltando, né, é muito boas férias, mas, é muito bom voltar, e, queria, rapidamente, só, afirmar, reafirmar, né, continuar afirmando, o que o Ranufo já disse, mas, se você é pai de adolescente, nós ainda temos vagas, ainda, para o campamento de adolescentes, você pode escrever seu filho, ainda, me procure, procure a galera da equipe, da Amontoado, como o Ranufo disse, são mais de 30 adolescentes, que já estão inscritos, para o acampamento, são mais de 300 adolescentes, de todo o estado, do Rio Grande do Sul, reunidos, lá em Santa Maria, na Itaara, e, é uma oportunidade, do seu filho, olhar para o lado, e ver que ele não está sozinho, seguindo a Cristo, mas, que também tem muita gente boa, de todo o estado, que está junto, e se tornando família, também, então, todas as vezes, que eu fui, né, eu vou nesses acampamentos, desde os meus 12 anos, então, hoje eu estou, já com 18, então, né, então, faz muito tempo, que eu vou em acampamento, e, desde esse tempo, que eu estou indo em acampamento, Deus sempre fala comigo, e continua falando, então, com certeza, Deus vai falar com o seu filho, com a sua filha, então, nos procure, né, nós ainda temos a possibilidade, de fazer inscrições, e, creio que vai ser, muito bom para eles, semana passada, quem que esteve aqui, semana passada, só para me ter uma ideia, temos bastante gente, pela manhã, já tinha mais gente, que teve semana passada, mas, na semana passada, nós tivemos o privilégio, de ouvir o Leandrinho, falar um pouquinho, sobre ouvir, né, ouvir Deus, e, sobre uma postura espiritual, do que costumamos ter, que é de falar, 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 mas, parar na presença de Deus, para ouvir, e entender quem ele é, né, ouvir o que ele tem, para nós, e, o Leandrinho também falou, sobre, silenciar, os nossos próprios pensamentos, diante de Deus, né, e ele falou um pouquinho, das lutas que ele vive, e que eu creio, que cada um de nós vive, para realmente, poder silenciar, nossa mente, e nosso coração, diante de Deus, e hoje, eu queria falar um pouquinho, sobre gratidão, e adoração, duas posturas, para nos livrar, da escassez, queridos, o ser humano, ele foi criado, em abundância, a Bíblia diz, que ele foi colocado, num jardim, onde existia, a fartura de tudo, no jardim do Éden, homem e mulher, foram colocados lá, e lá, eles não teriam falta de nada, mas, em Gênesis 3, o pecado, aparece, o homem conhece o pecado, e ao conhecer o pecado, o homem também conhece a escassez, ele começa a perceber, que tudo falta, agora, ele começa a olhar, para aquilo que ele não tem, e queridos, a partir de Gênesis 3, todo ser humano, é tomado, por pensamentos de escassez, olhamos, para o que geralmente, não temos, pensamos, no que geralmente, não somos, e fazemos isso, mais vezes no dia, do que, agradecer, agradecemos, mais ou menos, isso é a síndrome, da grama mais verde, do vizinho, e ontem, eu fui cortar a grama, lá de casa, e realmente, a grama do meu vizinho, é muito mais verde, eu não sei o que ele faz, eu vou ter que parar, para perguntar, mas hoje, eu estava mostrando para a Lidia, e a Lidia começou, aquela, disse, amor, é muita diferença, a grama do cara, é muito verde mesmo, mas é um verde tão forte, mais que o Hulk, assim, né, cara, que grama bonito, né, mas, depois de Gênesis 3, é isso que acontece com a gente, a gente começa a olhar para o lado, e ver tudo que é mais bonito no outro, tudo que é melhor, tudo que o outro tem de melhor, e tudo aquilo que nos falta, queridos, no Novo Testamento, tem uma história, que eu queria compartilhar com vocês, uma história narrada, apenas no Evangelho de Lucas, a história de uma mulher, que escolhe viver, na abundância, ela para, e ela quebra, esse pensamento de escassez, que nós temos, esse olhar, de escassez, que nós temos, e ela para de olhar, para tudo que ela não tinha, e ela foca, na abundância de Jesus, e eu queria te convidar, a abrir a tua Bíblia, em Lucas, capítulo 7, versículos, 39 a 47, e a gente vai meditar, nessa história, uma história conhecida, por muitos aqui, mas que eu creio, que vai falar com você, assim como tem falado comigo, e como tem chamado, a minha atenção, para perceber, a gratidão, e a adoração, Lucas, capítulo 7, do verso, 39 a 47, se você está em casa, se você está nos assistindo, em casa, abra sua Bíblia também, nos acompanhe, Deus quer falar contigo também, aonde você está, amém, o texto diz assim, eu estou lendo na versão, da NVI, convidado por um dos fariseus, para jantar, Jesus foi a casa dele, e reclinou-se a mesa, ao saber que Jesus, estava comendo, na casa do fariseu, certa mulher, daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco, de alabrastro, com perfume, e se colocou, atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar, os pés, com suas lágrimas, depois, o enxugou, com seus cabelos, beijou-os, e o ungiu com o perfume, ao ver isso, o fariseu, que havia convidado, disse a si mesmo, se este homem, fosse profeta, saberia que, quem nele está tocando, e que tipo de mulher, ela é, uma pecadora, Leandrinho falou, semana passada, que Jesus conhece, os nossos pensamentos, e olha só, então, o que Jesus disse, então, Jesus lhe disse, Simão, eu tenho algo a dizer, para você, diz-lhe mestre, disse ele, dois homens, deviam a certo credor, um lhe devia, 500 denários, e outro, 50, nenhum dos dois, tinha com que pagar, por isso, perdoa a dívida, de ambos, qual deles, o amará, mais, perguntou Jesus, disse então, Simão, suponho, que aquele, a quem foi perdoado, a maior dívida, jogou bem, disse Jesus, e em seguida, virou-se para a mulher, e disse a Simão, Simão, vê essa mulher, entrei na tua casa, mas você não me deu água, para lavar os pés, ela porém, molhou, os meus pés, com suas lágrimas, e os enxugou, com seus cabelos, você não me saudou, com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou, de beijar, os meus pés, você não ungiu, a minha cabeça com óleo, mas ela derramou, perfume, nos meus pés, portanto eu digo, os muitos pecados dela, lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas, aquele a quem pouco, foi perdoado, pouco, ama, você podia orar, nesse momento, vamos, clamar a Deus, Deus, eu queria clamar agora, por cada um de nós, eu queria, em primeiro lugar, reconhecer, quem sou eu, quem são esses queridos, aqui, para estarmos diante do Senhor, Deus, nós precisamos, da tua presença, Deus, nós queremos louvar, o Senhor, e agradecer, por tudo que o Senhor é, pela tua grandiosidade, pelo teu poder, pela tua excelência, mas principalmente, pelo teu amor, para conosco, Pai, pelas tuas misericórdias, que estão se renovando, que se renovaram, que irão se renovar amanhã, Deus, obrigado, porque o Senhor, é um Deus que não desiste, é um Deus que não para, de nos abençoar, um Deus que não para, de conduzir, o nosso coração, para perto de ti, Deus, por mais que muitas vezes, a nossa mente, o nosso coração, quer se distanciar, tu tem o teu jeito, de nos trazer de volta, e eu queria te louvar, por isso, Deus, obrigado, porque nenhuma pessoa, que aqui está hoje, ela é desconhecida, aos teus olhos, o Senhor planejou, essa pessoa, para estar aqui, e eu queria pedir, que ela já se sentisse amada, tocada, pela tua doce presença, e Deus, fala conosco, Deus, me ajuda a compartilhar, aquilo que o Senhor me falou, Deus, me ajuda a compartilhar, com a mesma intensidade, que o Senhor transmitiu, ao meu coração, tem misericórdia de mim, Pai, e vem comigo, Deus, me abençoa, vai na minha frente, Pai, me fortalece agora, para esse tempo, Pai, e abençoa cada família, aqui representada, em nome de Jesus, Amém. queridos, qual é o contexto, desse texto, tá, tenho uma foto, para mostrar para vocês, mas naquele tempo, para tomar uma refeição, especialmente, em um dia de festa, as pessoas, elas se deitavam, em almofadas, elas apoiavam, um, ou os dois cotovelos, em uma mesa rebaixada, onde era servido, todos os alimentos, era costume, da época, também, o anfitrião, deixar as portas, da sua casa aberta, para que, todas as pessoas, que estivessem lá fora, elas pudessem ter acesso, não a refeição, mas a discussão, que era feita, geralmente, nesses jantares, então, toda pessoa, que estivesse passando, na rua, e olhasse aquela alimentação, ela já saberia, que havia, um assunto, estava sendo discutido, ali dentro, por isso, essa mulher, ela entra, como um penetra, e ela chega lá, sem ser convidado, e ela entra, para ouvir, e para se aproximar, de Jesus, durante o jantar, uma convidada, inesperada, chega, mas, que diferenças tem, entre essa mulher, que chega de penetra, e o homem da casa, o dono da festa, Simão, um, ele vive, para manter os padrões, esse é Simão, a outra, ela vive para quebrar, ela não foi convidada, e mesmo assim, ela chega, um, é estimado, por todos, a sua casa, estava cheia, e repleta, a outra, ela é julgada, por todos, um, é o dono da festa, esse é Simão, a outra, apenas uma penetra, que chega, sem ser convidado, ele, ele era um líder, da igreja, e ela, uma mulher, da vida, essa mulher, ela poderia ser tomada, por muitos pensamentos, de escassez, ao se aproximar, da casa, de Simão, ela poderia ter, olhado para o lado, e ver tudo, que ela não tinha, porém, ela assume, uma postura, espiritual, diferente, só Cristo, pode nos libertar, de pensamentos, e posturas, de escassez, que tipo, de pensamentos, você tem tido, hoje, que tipo, de pensamentos, de escassez, você está tendo, o que, que está faltando, para você, André, não pergunto, o que está faltando, que vai ser a lista grande, pergunto, o que eu tenho, somos tomados, por pensamentos, de escassez, André, como é que eu faço, para quebrar, esse pensamento, eu quero ver, a partir desse texto, com vocês, duas posturas, espirituais, para quebrarmos, pensamentos, de escassez, quebramos, nossos pensamentos, de escassez, com nossa gratidão, a Deus, o texto diz assim, portanto, eu digo, os muitos pecados, dela, lhe foram perdoados, pois ela me amou, muito, mas aquele, a quem pouco, foi perdoado, pouco, ama, quem seria, essa mulher, do que ela, foi perdoada, o que a levou, a ser grata, a tradição bíblica, diz, ou apresenta, essa mulher, como Maria Madalena, uma prostituta, porém, o capítulo 8, do próprio livro de Lucas, do evangelho de Lucas, diz que, apresenta Maria Madalena, como uma mulher, a quem, Jesus havia expulso, oito demônios, ou seja, no próprio livro de Lucas, ele apresenta, no capítulo 8, Maria Madalena, como se nunca, tivesse aparecido, no texto, e ele faz, uma diferenciação, entre essa mulher, do capítulo 7, e Maria Madalena, então, possivelmente, essa mulher, não é Maria Madalena, muitos, dizem, que, essa mulher, seria a mesma, de Marcos, capítulo 14, de Mateus 28, ou de João, capítulo 12, a mulher, identificada, nesses textos, nesses capítulos, é Maria, irmã de Lázaro, que ungiu a cabeça, e o corpo de Jesus, no jantar em Betânia, preparando Jesus, então, para a crucificação, existe, muita semelhança, entre essa Maria, e essa mulher, desse texto, notem, que Maria, irmã de Lázaro, lavou os pés, de Jesus, ela também, lavou os pés, de Jesus, com suas lágrimas, e enxugou, com seus cabelos, quando ela fez isso, ela estava também, na casa de um Simão, só que não é, o Simão, desse texto, ela estava, na casa de um Simão, o leproso, pai de Judas Iscariotes, a mulher, chamada de prostituta, aqui nesse texto, conhecida, como uma prostituta, ela estava, na casa, de um outro fariseu, também, coincidentemente, chamado de Simão, mas, não eram os mesmos, então, quem era essa mulher? Não sei, a Bíblia não diz, a Bíblia oculta, a identidade, dessa mulher, deixa em oculto, mas, ela apresenta, a postura espiritual, dessa mulher, essa mulher, possivelmente, não era, nem se chamava Maria, como muitos apresentam, o nome dela, a identidade dela, não é apresentado, mas, a postura, de gratidão, dela, é apresentada, gratidão, a ação, de prestar, reconhecimento, a alguém, por uma ação, ou um benefício, é quando você, para para olhar, e dizer assim, poxa, muito obrigado, pelo que você fez, eu estou reconhecendo, que você tem feito, algo na minha vida, o agradecimento, ele é íntimo, e pessoal, agradecer, demonstra, que eu estou, percebendo, que existe um Deus, que está agindo, a gratidão, ela me leva, a reconhecer, que existe um Deus, que está agindo, nas circunstâncias, que eu vivencio, e aqui, todo o diálogo, com Deus, na verdade, é quando eu paro, para agradecer, e dizer, Deus, obrigado, pelo que o Senhor, está fazendo, mais do que ouvir, que é muito importante, eu começo também, a me relacionar, dizendo para Deus, tudo o que Ele é, a mulher do texto, ela tem uma postura assim, de gratidão, ela se joga, diante de Jesus, ela se rende, diante de Jesus, você imagina, o que essa mulher, enfrentou, para chegar até Jesus, quando eu olho, para o texto, eu gosto de me imaginar, naquele texto, e quando eu olho, para esse texto, de Lucas capítulo 7, eu fico imaginando, para o que eu, poderia ter olhado, se eu estivesse, no lugar daquela mulher, talvez aquela mulher, poderia ter olhado, para a casa, de Simão, ela podia ter chego, diante da porta, de Simão, e visto a maravilha, que era aquela casa, pensado, eu não tenho, uma casa como essa, aquela mulher, ela podia ter, entrado naquela casa, e os olhos dela, podiam ter se desviado, para a mulher, de Simão, para as roupas, da mulher de Simão, para as joias, da mulher de Simão, aquela mulher, poderia ter olhado, para todos os convidados, e ter visto, tudo o que ela, não era, para estar ali, aquela mulher, poderia ter olhado, para tudo o que ela, não tinha, aquela mulher, poderia ter olhado, para aquela mesa farta, e pensado, eu não tenho, uma mesa farta, nessa na minha casa, ou talvez, ela pudesse ter pensado, nem mesmo, casa, eu tenho, porém, a gratidão, ela nos leva, a olhar, para aquilo, que já recebemos, mesmo, que ainda, não, tenhamos tocado, ela, a gratidão, ela nos leva, a olhar, para aquilo, que podemos receber, em Cristo, a gratidão, ela nos leva, a pensar, não no que nos está faltando, mas naquilo, que nós podemos receber, do mestre, quando a gente foi, para a África, e a gente, estava lá em Dondo, a gente teve, muitas e muitas, celebrações, alguns vídeos, já passaram aqui, já me mostraram, dançando junto, com os caras aí, mas eu não tenho, graças a Deus, esse vídeo, para mostrar hoje, mas lá em Dondo, era muito legal, durante a celebração, porque, uma das coisas, que Deus, mais me falou lá, foi sobre gratidão, Deus me ensinou, muitas coisas, sobre gratidão, me revelando, o meu coração ingrato, o meu coração, que está sempre olhando, para a escassez, e não, para a abundância, de Deus, durante aqueles louvores, lá na África, queridos, o auditório, era metade, talvez, dessa fileira, aqui, da nossa, da direita de vocês, tá, da minha esquerda, era um calor, forte, estava lotado, de gente, muitas daquelas pessoas, lá não tem desodorante, como nós temos, né, o meu desodorante, também, já não existia, mais, naquela altura, do dia, gente, era um calor, mas, aquela galera, começava a cantar, eles começavam, a celebrar, e eles cantavam, uma música, que dizia, na tradução, não há ninguém, como nosso Deus, não há ninguém, como Jesus, e eles começavam, a cantar, e a poeira, ia subindo, e ela ia colando, em ti, porque tu estava, já suando, e galera, no meio, de todos, aqueles louvores, tu era tomado, por uma alegria, e por uma gratidão, da presença de Deus, e tu esquecia, cara, se tu era brasileiro, tu esquecia, quem era africano, porque era só uma comunidade, era só um povo, se abraçando, dançando, e a gente tentando, entrar no ritmo deles, mas, quando eu olhava, para aqueles meninos, aqueles jovens, dançando, e pulando, a maioria, daqueles jovens, não tinha, uma casa, para retornar, a maioria, daqueles jovens, não teriam, uma janta, quando chegassem, em casa, como nós tínhamos, aqueles jovens, não tinham, uma van, com ar condicionado, para levá-los, até em casa, a maioria, daqueles jovens, eles não teriam, um pai, ou uma mãe, para receber eles, em casa, porque a mortalidade, de adultos, é muito alta lá, a maioria, daqueles jovens, iria caminhando, quilômetros, no escuro, até chegar em casa, a maioria, daqueles jovens, talvez, não teria lugar, ou espaço, em casa, para deitar, visto que as casas, são tão pequenas, mas aqueles, meninos, aqueles jovens, eles, adoravam o Senhor, com uma força, e com uma gratidão, que eu não conhecia, e que não fazia, parte da minha vida, porque quando nós, temos um coração, grato, a gratidão, ela nos leva a olhar, para aquilo, que nós já recebemos, para aquilo, que já nós somos, em Cristo, e não, para aquilo, que está nos faltando, você tem sido, grato a Deus, por quem você é, você tem, agradecido a Deus, por aquilo, que você já alcançou, pelo que Deus é, na tua vida, e o que Ele já fez, você pode parar, e olhar para trás, e dizer assim, Deus, muito obrigado, por tudo que o Senhor, já fez na minha história, obrigado, porque quando eu olho, para trás, eu vejo um Deus, de amor, que tem se manifestado, você pode, agradecer a Deus, por tudo que Ele já fez, na sua vida, você pode, agradecer, a Deus, por tudo aquilo, que Ele fará ainda, qual foi a última vez, que você parou, só para agradecer, você, talvez assim como eu, tem um costume, ou um olhar treinado, para ver tudo, que você não tem, e tudo aquilo, que está te faltando, a mulher de Lucas, capítulo 7, poderia ter olhado, para tudo, que ela não tinha, mas ela focou, seus olhos, na abundância, de Jesus, é interessante, o Leandrinho, me chamou atenção, hoje para isso, contribuindo com a mensagem, de que aquela mulher, ainda não havia sido, perdoada, nem tocada por Jesus, mas isso, não impediu ela, de se prostrar, diante dele, o que tem impedido você, de agradecer a Deus, o que você tem olhado, você tem olhado, para a escassez, para o que está te faltando, André está me faltando, um marido, André está me faltando, um namorado, André meu namorado, não fez isso, não fez aquilo, André, está me faltando dinheiro, e ainda nem é final do mês, André, está me faltando, compaixão, ninguém chega, para falar comigo, o que está te faltando, porque você só olha, para isso, o que Deus, já tem te dado, o que Deus, já tem feito, o que Deus, tem se manifestado, e que você, não tem parado, para agradecer, é interessante pensar, que aquela mulher, ela teve uma atitude, de gratidão, que nós, muitas vezes, não temos, a gratidão, não é você, só rir, e se alegrar, na presença de Deus, mas é também, você se prostrar, quando está tudo ruim, você chorar, diante de Deus, e da presença dele, daquilo que ele pode fazer, querido, nós quebramos, pensamentos de escassez, com uma, atitude, ou uma postura, de gratidão, quebramos, quebramos, pensamentos de escassez, também, com nossa, sincera adoração, olha o que o texto diz, ao saber, que Jesus, estava comendo, na casa do fariseu, certa mulher, daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco, de alabrasto, com perfume, se colocou, atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a mostrar-lhe, a molhar-lhe os pés, com suas lágrimas, depois, enxugou com seus cabelos, beijou, joou-os, e ungiu-os com perfume, essa mulher, também mostrou, além de uma postura, de gratidão, uma postura, de adoração, e adoração, ela é um estilo de vida, que agrada a Deus, adoração, é um ato, de descanso espiritual, quem adora, manifesta, que parou, de gerenciar, a sua vida, e que concorda, com o gerenciamento, de Deus, na sua vida, naquele momento, que concorda, com o gerenciamento, de Deus, sobre todas as coisas, que começam a adorar a Deus, por tudo aquilo que Deus, pode fazer, adoração, é uma atitude diária, de pensar primeiro em Deus, e depois no que está faltando, como é que você começa, a tua oração, como é que tem sido, as tuas orações, talvez as tuas orações, tem sido, o tempo todo, pedindo alguma coisa, mas você não para, para agradecer, você não para, para adorar, você não para, para manifestar, a Deus, quem ele é, queridos, adorar, me leva, a esquecer, quem eu sou, e a pensar, em quem Deus é, foi isso que eu vi, naqueles jovens, lá na África, eles não estavam, pensando neles, mas eles estavam, pensando em Jesus, muitas vezes, a nossa adoração, aqui, com banda, com tudo, o que eles não tem lá, mesmo assim, nós conseguimos, pensar no nosso trabalho, mesmo assim, nós começamos a pensar, essa poxa, se louvou, repetiu já duas vezes, muitas vezes, nós começamos, a olhar para o nosso relógio, queridos, Deus vê isso, a adoração, o adorar, me leva a esquecer, o que está faltando, é pensar, no que Deus já fez, no que Ele pode fazer, a adoração, me faz esquecer, da escassez, e nos coloca, no fluir da abundância, você não está focado, em ti, no que tu não tem, você está focado, em quem Jesus é, e no que Ele pode fazer, e o que Ele vai fazer, mas que tipo de pensamentos, de escassez, tem tomado conta, do teu coração, talvez você passou, 2015, 2014, todinho, sem manifestar, gratidão, e louvor a Deus, de fato, que tipo de pensamentos, de escassez, tem tomado conta, de ti, talvez pensamentos, do tipo, você não será, um bom pai, ou você não é, um bom pai, você nunca será, uma boa mãe, você nunca será, um bom filho, seu marido, nunca vai mudar, você nunca será, puro novamente, você nunca vai conseguir, se levantar de novo, não tem jeito, gostaria de nunca, ter nascido, nem mesmo, meus pais, me amam, que tipo de pensamentos, tem tomado conta, de ti, todos nós, pensamos, ou temos pensamentos, de escassez, quando Felipe, estava com mais ou menos, quatro meses, a Lídia, tinha que começar, a trabalhar, e a Lídia, é professora, lá no Batista, da aula de ensino, religioso, então toda quinta-feira, ela, estava dando aula, no ano de 2014, e aí, quando ela começou a trabalhar, então, eu tinha que mudar, meus horários, eu tinha que trabalhar, de manhã e à noite, para de tarde, ficar com o Felipe, e eu me lembro, que a primeira, primeiro pensamento, quando a gente tomou, essa decisão, de eu ficar com o Felipe, foi, cara, eu não posso quebrar nada, eu tenho que entregar, esse guri inteiro, para ela, quando ela chegar, então, quando ela chegar, ela tem que ver, assim, está tudo bem, e eu lembro, que nas tardes, de quinta-feira, era o nosso tempo, pai e filho, e a gente, costumava ver, o Felipe, com quatro meses, interagindo um monte, e, e a gente, costumava ver, uma série, chamada Stargate, não sei quantos, aqui já viram, essa série, é uma série, dos anos 80, mas, como eu assino, uma locadora virtual, eu consigo ter acesso, a essas séries, assim, que aparecem lá, e é uma série, dos anos 80, que fala, sobre uma equipe, de soldados, do exército, agora, na verdade, eles são, de um outro grupamento, não é exército, mas, eles, esses quatro soldados, eles, salvam o mundo, várias vezes, eles não salvam, nem a cidade, eles salvam o mundo, já direto, e, a cada episódio, assim, aqueles caras, tinham que, descobrir uma maneira, de salvar o mundo, e eu, fiquei imaginando, foram, eu vi, assisti junto com o Felipe, nove temporadas, dessa série, então, é episódio pra caramba, em cada episódio, os caras conseguiam, de uma maneira, miraculosa, salvar o mundo, eu não sei, como é que eles faziam isso, mas, eles faziam, então, cara, e aquela série, lá, com, o general O'Neill, né, o coronel O'Neill, o tenente Carter, o tio, e tinha mais, o Daniel, né, Jackson, que era o cara cabeça do grupo, e aí, eu ficava olhando aquela série, pá, cara, que legal, e tal, e aí, numa dessas quinta-feiras, quintas-feiras, que eu tava com o Felipe, eu comecei a me ver, um estalo assim, pá, como é que será que estão esses caras, hoje em dia, né, como é que estão esses atores, como é que eles estão hoje, em 2014, na época, e aí, eu fui entrar na internet, e aí, eu comecei a ficar triste, porque eu comecei a ver, cara, o que que tava acontecendo com eles, eu vi que um deles, que era o líder da equipe, tinha ganho tantos quilos, que não queria mais nem sair de casa, e não queria ter contato com muitas pessoas, na vida real, né, eu vi que outro, simplesmente sumiu do mapa, não aparece mais em lugar nenhum, é difícil até tu achar uma foto na internet, o outro, que era conhecido pela sua força, pela sua forma física, né, por ser um cara forte, agora já estava totalmente fora de forma, e aí, eu comecei a olhar para as limitações dos meus heróis, das tardes de quinta, e cara, comecei a entrar numa crise, olha só que loucura, e aí, eu comecei a olhar para aqueles caras, e eu comecei a ver as minhas limitações, eu lembro que o Felipe tava deitadinho no bebê conforto, assim, e eu comecei a olhar para o Felipe, e penso assim, pá, como é que o Felipe vai me olhar? Como é que o Felipe vai me enxergar daqui a uns 10, 15 anos? Será que eu também vou estar totalmente fora do que ele hoje admira? E eu me lembro que eu tava olhando para ele, ele tava me olhando com os olhinhos assim, sabe aqueles olhinhos de admiração, assim, e aí aquilo começou a me dar uma tristeza, cara, porque eu comecei a pensar em tudo que eu não podia ser para o Felipe, e aí o meu coração foi sendo tomado por uma tristeza, isso era quinta-feira, eu comecei a me enxergar a partir das minhas mazelas, e queridos, eu passei para mais de três dias, né, hoje de manhã, quando eu tava contando, eu fui fazer a conta, foram mais de três dias extremamente tristes, porque eu tava pensando em tudo que eu não poderia ser para o Felipe, ou tudo que eu, na minha limitação, não poderia mudar, e eu comecei a imaginar o Felipe já na adolescência, olhando para mim e dizendo assim, ah, aquele ali é meu pai, infelizmente, e eu comecei aquilo, não tem uma tristeza, cara, vou me emocionar agora, mas é porque me deu uma tristeza tão forte na época, e cara, é claro que eu não falei nada para a Lidia, fiquei quieto, era eu, Deus e o Felipe ali, mas aí, eu passei, final de quinta, sexta-feira, sábado, domingo, na segunda-feira, a gente tinha que ir para um retiro dos pastores, da nossa equipe aqui, pastoral, ia ser lá em Torres, e queridos, entrou no carro a Lidia, o Felipe, a bagagem, eu, e todas as minhas, tristezas, a minha coleção de escassez, entrou junto comigo naquele carro, e enquanto eu estava dirigindo aquele carro, indo para a Torres, eu comecei a dirigir aquele carro, a Lidia pegou no sono, o Felipe também, e aí eu comecei a pensar, Deus, eles estão confiando em mim, mas eu não sei como é que eu vou dirigir essa família, Deus, eu não sei, eu vou começar a faltar em alguma coisa, eu vou falhar com o Felipe, e aí eu comecei em tudo que eu, a pensar em tudo que eu podia errar, e aí eu fui começando a ficar triste, cara, e angustiado, e dirigindo, e aí cara, um sussurro do Espírito, veio na minha mente assim, uma palavra que eu conheço, uma palavra que há muito tempo, entrou na minha vida, uma palavra que transformou toda a minha história, uma palavra que você conhece bem, um nome que você conhece bem, o Espírito só sussurrou, Jesus, enquanto eu dirigia, Jesus, e eu pensando em todas as minhas mazelas, enchi o carro com a minha escassez, mas aí o Espírito falava, Jesus, e aí de uma frase, de uma palavra, aquilo se tornou uma frase, e começou a dizer assim, seja como Jesus, seja como Jesus, e queridos, é um lampejo que eu já conheço há muito tempo, é uma expressão que eu já conheço há muito tempo, eu já preguei para isso, isso várias vezes, mas só o Espírito sabia, que naquele momento, eu precisava ouvir isso, e galera, naquele momento, queridos, é como uma avalanche, de novos pensamentos, começou a surgir naquele carro, a escassez foi começando a sair, e novos pensamentos, guiados pela expressão, seja como Jesus, começaram a brotar no meu coração, eu comecei a dirigir, comecei a chorar, parece que aquele limite, que eu havia passado, naqueles últimos três dias, foi caindo por terra, e só havia limite para a velocidade, naquele carro, porque não havia limites, para o que Deus estava me falando, queridos, em Jesus, existe uma solução, talvez você está andando, com muitas e muitas, tristezas, que você tem carregado, talvez a tua lista de escassez, tudo que você não teve, em 2014, você tem carregado para 2015, e talvez você quer avançar com ela, para 2016, ou 2017, mas queridos, Jesus hoje está aqui, para te dizer, que Ele é a fonte, da abundância, e que nele não existe mais, nenhuma escassez, em Cristo medroso, encontra coragem, em Cristo revoltado, tem uma causa para viver, em Cristo perdido, encontra caminho, em Cristo fraco, encontra novas forças, em Cristo triste, encontra felicidade real, em Cristo, eu sou uma nova criatura, porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, queridos, você precisa lembrar disso, você precisa pensar nisso, você precisa entender, que você só vai quebrar, esse pensamento de escassez, quando você pensar, na abundância de Jesus, quando você começar a pensar, que Jesus é o Todo Poderoso, aquele que realmente, pode fazer diferença, na minha vida e na tua, naquele momento, eu comecei a adorar o Senhor, pelo que Ele é, eu comecei a adorar a Deus, pela diferença que Ele fez, a minha vida, porque um dia, o nome dEle, a presença dEle, quem Ele é, entrou na minha história, mudou a minha vida, mudou a minha família, eu comecei a adorar a Deus, pela transformação, eu comecei a adorar a Deus, porque Ele é um, Deus restaurador, eu comecei a adorar, pela nova vida, pela presença real, pelas vitórias, que Ele já me deu, e por aquilo, que Ele ainda vai fazer, eu comecei a adorar a Deus, pelas vitórias, que Ele vai dar para a minha esposa, eu comecei a adorar a Deus, pelas vitórias, que Ele vai dar para o meu filho, eu comecei a adorar a Deus, pela esposa dEle, que ainda não chegou, mas talvez já está aqui, Né Leandro? Leandro está aí? Hoje pela manhã, quando eu falei isso, o Leandro estava falando aleluia, até eu falar isso, depois que eu falei isso, ele falou assim, amém, 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 queridos, uma atitude de adoração, ela muda tudo, aquela casa de Simão, ela foi tomada, por uma presença de Jesus, ali pela manifestação do poder de Jesus, porque aquela mulher, aquela mulher, ela teve uma atitude de adoração genuína, ela poderia ter olhado para tantos lugares, mas ela focou os olhos dela em Jesus, e ela adorou Jesus, e quando você adora Jesus, toda a escassez, ela cai por terra, querido, adore Jesus, está te faltando muita coisa? Adore Jesus, tenha um encontro com Ele, queridos, a ingratidão, ela nos adoece, a ingratidão, a falta, a murmuração, ela nos deixa tristes, ela nos impede de viver, o que Deus tem para nós, a adoração, ela nos faz esquecer da escassez, e nos coloca no fluir da abundância, quando estamos adorando, estamos conectados, com a fonte das fontes, o Deus provedor, o Deus que realiza milagres, o Deus que pode muito mais, daquilo que pedimos e pensamos, o Deus cuja mão não está encolhida, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que é o Deus, que não vai deixar faltar, o que for necessário, queridos, a palavra de ordem, para minha vida e para tua, é adore, adore, se proste, se renda, volte, volte-se para Jesus, queridos, queridos, para concluir, você não vai quebrar, um pensamento de escassez, sem você adotar, duas posturas, uma postura de gratidão, e uma postura de adoração, o que tem impedido você, de adorar e de agradecer, queridos, quando nós somos tomados, por uma inveja, por aquilo que nós não temos, por aquilo que está nos faltando, o nosso coração de adorador, vai adoecendo, a gente sai, da presença, da fonte real de Jesus, nós começamos a olhar, para aquilo que nós não temos, e para aquilo que nós não somos, nossos pensamentos, eles geram a nossa atitude, e hoje você é convidado, a ter atitudes guiadas, por pensamentos de adoração, e gratidão, e talvez você está aqui hoje, e talvez assim como Simão, que estava analisando tudo, mentalmente, ele estava, com Jesus na casa dele, mas ele só conseguia analisar, a situação, sem participar na adoração, sem participar na adoração, eu acho interessante, como Jesus, fala para ele, ele diz, olha Simão, eu estou aqui na tua casa, você não me deu, água para lavar os pés, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça, com óleo, mas essa mulher fez tudo isso, com suas lágrimas, com seus cabelos, e com o perfume, que ela derramou sobre mim, às vezes nós estamos, tão acostumados, com a presença de Jesus, que a gente já não valoriza mais ela, talvez você esteja vivendo isso, agora, sabe aquela visita, que a gente está tão acostumado, que ela esteja em casa, que a gente assim, meu, abre a geladeira, aí te serve, a gente já nem levanta mais, para servir, para cuidar, talvez você está assim com Jesus, você já não para, para olhar para ele, e dizer assim, Deus, obrigado que você está aqui, obrigado porque o Senhor, veio aqui falar comigo, obrigado porque o Senhor, trouxe uma palavra para mim, obrigado porque o Senhor, está aqui na minha casa, talvez você esteja, apenas como Simão, olhando e dizendo, é, Jesus está aí, vamos ver o que ele vai fazer, analisando Jesus, como se você fosse Senhor, queridos, quando eu olho para essa mulher, eu penso em tudo, que eu preciso fazer, na presença de Deus, apenas me prostrar, apenas me render, adorá-lo, por quem ele é, e eu preciso dizer assim, Deus, eu quero esquecer de tudo, na tua presença, não importa se amanhã, não tenho dinheiro, para pagar tal conta, não importa se amanhã, eu vou ter que resolver problemas, do carro, não importa se amanhã, eu vou ter que procurar um médico, não importa amanhã, se eu vou ter que procurar uma casa, não importa nada, Deus, foca a minha mente, traz a minha mente, para a tua presença, traz o meu coração, para uma adoração genuína, e você é convidado, a fazer isso, não só no domingo, mas todos os dias, o mestre está na tua casa, o mestre Jesus, está chegando na tua casa, e ele está convidando você, para abrir teu coração, mais ou menos, dois anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu comecei a, entrar num processo, para colocar aparelho, eu tenho, um pouquinho de trauma, com dentista, na verdade eu tenho medo, de dentista, mas isso foi caindo, por terra um pouco, porque eu conheci, uns dentistas tão legais, que isso está diminuindo, mas ainda está aqui, e aí quando a gente, eu e a Lidia, a gente começou, a colocar aparelho juntos, só que para eu colocar um aparelho, eu precisei tirar, extrair, seis dentes, e numa dessas extrações, algum dos aparelhos, do dentista lá, fez um machucado, na minha boca, que na época, eu achei que era uma afta, e Beto, lá em Rio Grande, na Coab 2, desde pequeno, eu aprendi, uma maneira Rio Grandina, de cuidar, de afta, que era tipo, molhar o dedinho, lá no sal, e, e aí gente, eu tinha ido no dentista, quinto ou sexta, não lembro direito, mas eu sei que aquele final de semana, né, sexta, sábado, domingo, a gente estava com, um casal de adolescentes, que os pais viajaram, e deixaram eles lá em casa, e aí na sexta-feira, eu estava com aquelas feridinhas, na boca, assim, começou a doer muito, e eu disse para ele, ah amor, está doendo muito, essas feridas aqui, e eu achava, que era uma afta, aí ele olhou para mim, e disse, André, eu tenho uma pomadinha lá, tu quer botar uma pomadinha, para curar isso? aí eu disse, não, não, não precisa, deixa, deixa que eu vou, vai curar, chegou na sexta de noite, eu já não estava aguentando mais, meu lábio, inferior, e aí eu disse assim, ah amor, está doendo muito isso aqui, aí ele disse assim, eu tenho uma pomadinha, tu quer que eu pegue lá, a gente estava deitado já, eu levanto, eu pego a pomadinha para ti, eu disse, não, não precisa, fica tranquilo, ele chegou no sábado de etade, eu estava vendo o filme, com todo, com esse casal de adolescentes, que estava lá, junto com a Lidy, e cara, eu já não estava aguentando mais, comer nada assim, eu só estava bebendo assim, porque o meu lábio estava doendo um monte, e eu cheguei para Lidy, e disse mais uma vez, bah amor, está doendo, e ela, está doendo né, quer que eu pegue a pomadinha lá para ti? eu disse, não amor, fica tranquilo, eu vou dar um jeito nisso, queridos, para encurtar a história, no domingo de tarde, um casal de adolescentes lá em casa, eu levantei do sofá, sem quase sentir já, o meu lábio inferior, e eu disse, cara, eu vou acabar com esse negócio, eu fui na cozinha, do lado da pia assim, tinha um frasquinho de sal, eu meti o dedo lá, meti na boca assim, e aí eu descobri que não era uma aftra, galera, eu não podia gritar, porque eu estava com os adolescentes lá em casa, não podia passar vergonha, eu lembro que eu fiquei segurando a pia assim, e chorando, e as lágrimas correndo, e eu segurando aquela pia assim, não acredito, e aí eu lembro que eu cheguei na sala, olhei para a Lídia e disse assim, amor, o que vocês acham que eu pedi para ela? Lídia, me dá a pomadinha, e galera, em menos de uma hora, aquilo já estava restaurando, já estava curando, já estava aliviado, o que eu estou falando isso? a gente está tão acostumado, com coisa tão difícil, que as vezes quando a gente ouve, que uma pomadinha vai resolver, a gente acaba não dando bola, mas eu quero te dizer, que a pomadinha de Jesus hoje para ti, é que você tem uma atitude de gratidão, e de adoração, isso vai curar teu coração querido, isso vai tirar essa amargura, você vai poder olhar para o seu marido diferente, você vai olhar para a sua esposa diferente, você vai olhar para os seus filhos, com uma postura diferente, porque Deus vai mudar aqui dentro, e talvez você está dizendo assim, não André, mas eu já tentei isso, mas Jesus conhece o quanto você tentou, e a Bíblia diz que você não pode fazer nada sem Ele, e Ele está aqui hoje para te ajudar, a fazer isso, queridos, adora ao Senhor, se entregue a Ele, eu não sei por quanto tempo, tu tem estado amargurado, eu não sei por quanto tempo, tu tem carregado a tua escassez, mas Jesus está te convidando, a abandonar ela hoje, Ele é tudo o que você precisa, e você não precisa ir para a África, para aprender isso, Jesus está te ensinando isso hoje, o desafio de Deus para a minha vida e para a tua, é que você celebre aquilo que você é, aquilo que você já recebeu, adore a Deus por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele fará, eu tenho uma tarefa para você, vá para casa e faça uma lista de gratidão, coloca no papel tudo o que Deus fez, tudo o que Deus tem feito, a família que Ele tem te dado, os amigos que tem te cuidado, os milagres que Ele tem realizado, e você vai perceber o quanto Ele está presente na tua vida, que Deus enche os teus lábios com uma canção nova hoje, que Deus enche a tua vida e o teu coração, com uma adoração genuína, que o teu primeiro pensamento ao acordar, seja Deus obrigado, por quem o Senhor é, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer nesse dia, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor existe, o desafio é simples, se Deus está te chamando para isso, eu queria te convidar a adorar a Deus, te colocar de pé, e a gente celebrar com essa canção, mas Deus está me pedindo mais um desafio aqui hoje, querido, talvez você, já ouviu falar sobre Jesus, pessoas já tentaram te apresentar a Ele, mas você nunca se rendeu para Ele, você nunca deu o braço a torcer, você tem se afastado dEle, e hoje Ele está te convidando de novo, a entrar na presença dEle, e a melhor maneira de você demonstrar gratidão a Deus, é entregando a tua vida para Ele, eu queria fazer uma pergunta, existe alguém hoje que está voltando para Deus, eu queria que você levantasse a tua mão onde você está, existe alguém que está voltando para Deus, e diz assim, Deus eu estou voltando para Ti, eu estou me entregando, amém, existe alguém que está, que quer dizer para Jesus, Jesus eu quero que o Senhor, seja o meu Pai, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero, que o Senhor seja o meu Salvador, eu queria que você levantasse a tua mão onde você está, você não está levantando para o André, amém, 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 está levantando para o Deus Todo-Poderoso, que vai segurar as tuas mãos, existe mais alguém? Deus hoje está te convidando, e Ele vai encher teu coração de gratidão, pela presença dEle, amém, eu queria orar com você, Deus eu quero te agradecer, obrigado, obrigado por, porque mesmo muitas vezes, eu sendo um filho ingrato, Deus, eu sendo um filho que olha para o que falta, para aquilo que eu não tenho, o Senhor é um Deus tão amoroso, obrigado Deus, porque o Senhor não desistiu, quando tantos desistiram, obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus que renova, o coração da gente, é um Deus que não nos deixa perdidos, em nossos pensamentos, é um Deus que não nos deixa perdidos, nas nossas escolhas, Deus nós queremos adorar o teu nome, nessa noite, nós queremos te louvar, e te agradecer, por tudo que o Senhor é, pela tua presença maravilhosa, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que se importa, um Deus que ama sempre, um Deus que não falta, Deus eu quero pedir, para que o Senhor hoje, receba, essas pessoas que levantaram, e tiveram a coragem, de levantar as mãos para o Senhor, que o Senhor as abrace, que o Senhor as carregue, quando elas precisarem, mas que elas possam confiar em ti, e eu peço por cada querido, que hoje está aceitando esse desafio, como eu estou aceitando, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos lembre, que o Senhor afaste dos nossos lábios, toda murmuração, toda ingratidão, e que o Senhor enche os nossos lábios, de júbilos, pelo que o Senhor é, e o que o Senhor fará, Deus muito obrigado, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo, muito obrigado Deus, pela prova de amor, muito obrigado, porque Deus nos amou primeiro, muito obrigado Deus, queremos ser uma igreja, que é grata ao Senhor, queremos ser um povo, feliz na tua presença, completo, cheio de satisfação, um povo que está conectado, a abundância de Jesus, que nessa cidade, todas as pessoas, possam nos conhecer, como pessoas repletas, da fartura de Jesus Cristo, da fartura da tua presença, Deus fala conosco, Deus ministra nessa semana, na vida de cada um de nós, e me ajuda Deus, a te honrar com isso, em nome de Jesus, amém.